Para então muito, boa tarde. Reportagens do Brasílio está a acompanhar o 4º Festival de Folclore do Rencho Folclore do Beco de Santo Aleixo, que organizou este 4º Festival. Portanto, está a decorrer já o almoço convívio e de seguida vão pegar os amigos da Concertina e depois segue-se então o Festival, pelas 15 horas, o Festival, o seguinte, o Rencho Folclore dos Camponeses da Freixo Mortágua, o Rencho Folclore do Baldo Santarém, Ribatejo e o Rencho Folclore da Radinha Pombal. Portanto, e o Rencho Folclore do Beco de Santo Aleixo, que são o Rencho Folclore do Beco de Santo Aleixo, e o Reportagens do Brasílio vai acompanhar. Hoje é o dia 26 de novembro de 2023. Então, até já. Vamos então ficar já com o vídeo do almoço, com o vídeo do Rencho Interveniente. Até já. Tchau. Tchau. E não vai falar, e não não deixe curtir. Por favor, Maria, por favor, papo. Se não pode, Maria, que estou em meu irmão. Não vai ficar olhando, não vai ficar olhando. E se não puder ser, não vai ficar olhando. 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 Não me pertenço, tu morro, vai cantar o teu amor. Ofre-te a capilas. Vai à vida da ação, a chão, a tua roda, a regressão que vives. Para aquilo que tu lhes, para aquilo que tu lhes, para aquilo que tu lhes, Acabou aqui, cadê? Eu não vou a vida inteira. 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 A CIDADE NO BRASIL